Olá, meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão, meus amores? Que saudade de vocês, é? Ainda aqui em ritmo de recupera, né? Infelizmente, não estou ainda em 100%, né? Mas calma, né? O Covid, ele é um vírus aí que ele vem meio que derrota, detonando a gente e eu tô aqui tomando a medicação toda certinha, tô fazendo os cuidados dos bonitinhos, tô fazendo o meu isolamento, não tô sassaricando por aí. Hoje é o último dia de, por acaso, de isolamento, mas eu ainda tô ainda com alguns sintomas, né? Então eu tô me mantendo um pouquinho mais afastadinha, às vezes, pra poder me resguardar mesmo. Eu tenho um probleminha de garganta, né, gente? Eu cantei muitos anos em coral e eu tenho uma faringite, então sempre quando eu falo muito, a tendência é eu ficar sem voz. E se eu fico sem voz, eu não consigo fazer os atendimentos, então eu dei uma paradinha, né, nos vídeos muito compridos e tava fazendo só aqueles curtinhos que foram super bem recebidos, então muito obrigada a vocês aí que se inscreveram no canal nesse período aí de Covid, no período de afastamento. E hoje eu vou trazer pra vocês, meus amores, o vídeo com as nossas energias para o mês de julho, para os signos. Então, meus amores, se você gosta de astrologia, se você gosta de horóscopo, esse vídeo é pra você. Porque, meus amores, as cartas te dão o caminho, mas só você é dono do seu... Amores, sem muitas delongas, né, pra gente já iniciar aqui. Primeiramente, né, já vou embaralhando fazendo aquele vídeo pra vocês me seguirem aí nas redes sociais, se inscreverem no canal, acionar o sininho pra não perder nenhuma notificação de live ou vídeo que é postado ou iniciado. E também, meus amores, já deixa aquele like carinhoso pra auxiliar no impulsionamento do vídeo e também no crescimento do canal, tá? Então, e se você, meus amores, sabe aí o seu acidente, a sua lua, a sua vênus, se preocupe com ele também, tá? Ele é muito importante pra deixar aí o seu... o seu... a sua função energética bem completinha, tá bom? Então, bora lá ver como é que vai ser a energia pro mês, né, desse mês de julho. E meus amores, olha só que coisa boa, energia da transformação, né, um mês aí de transformação, de vocês trabalharem aí a transmutação do que você quer na sua vida. Gula, gente, né, às vezes a gente fala assim, ah, gente, eu não tô querendo ver muitas coisas na minha vida, não, deixa que a vida ela vai. Gente, não deixa, não leva esse pensamento, não, fala assim, ah, deixa que a vida ela transforma, não. Você tem que pegar e fazer isso por você, você tem que pegar e fazer essa parte de transformar a sua vida, de você transformar as coisas na sua vida, tá? Então, é o momento de você fazer o quê? Transformar preguiça em energia, medo em coragem, sabe? Ter aí muito bem racionado o que vocês querem fazer da vidinha de vocês, não deixar as coisas a Deus dará, sabe? Tipo, deixar as coisas, tipo, ah, deixa que cada coisa acontece. Não, é o momento de botar a vida de vocês na mão e fazer as transformações necessárias pra sua evolução, tá bom, meus amores? Então, aproveita bastante essa energia aqui, que ela é muito positiva, principalmente pra gente aí que tá começando, né, o segundo semestre aí pra trabalhar bastante as transformações pra gente, tá? Então, é o momento de transmutar, transformar, tá bom, meus amores? Olha que energia boa pra gente e vamos lá agora com o nosso baralho. Bora aqui ver como vai ser as energias. O segundo de Ares, coro, gêmeos, câncer, leão, virgem, libra, escorpião, sagitário, capricórnio, aquário e peixes para este mês de julho. Vamos lá, meus amores? Opa! Esse baralho aqui, ele é bem mais, mais avoadinho. Vamos lá. Ares, mês aí de vocês buscarem conhecimento, enriquecimento, de repente aí, Arianos, que tem algumas causas na justiça aí pra solucionar, pra se resolver, é um mês que possa sair positivo esse serviço pra vocês, né, esse processo pra vocês, né, então é um mês aí muito positivo pra isso. E fora, né, que o Zeus, ele fala pra gente não ter medo de escrever novas linhas na nossa vida. Então, Ares, não tenha medo de arriscar coisas novas, né, de buscar novidades na vida da sua vida. É um mês pra vocês aí, de repente, iniciar um segundo semestre colocando a arregação das manguinhas e botando os projetos aí pra vocês trabalharem. Tá bom, Ares? Energia muito boa pra vocês. Bora pra Toro? Toro, carta do cão, né, nesse deck aqui é a carta do aliado, né, e aqui me fala, né, um mês de parcerias, de comprometimento, de lealdade, de vocês sendo leais aos princípios de vocês, Toro. É aquele momento de vocês não esquecerem o porquê vocês vieram aqui no mundo e porquê que vocês bataram, porquê vocês brigam, porquê vocês querem uma vida positiva, né. Então, Toro, é o momento de vocês vibrarem muito nessa energia, né, das amizades, da lealdade, das parcerias e ser seu parceiro também. Não esquecer que você é o melhor, é a melhor solução pra você na sua vida, tá. E também, lógico, meus amores, como eu não posso fugir do simbolismo, né, é um mês aí de vocês iniciarem novas parcerias, tá, Toro? Então, de repente aí, pode ser que vocês tenham aí alguma energia muito positiva vinculada aí, né, pra ir negócio, pra alguma coisa assim. Então, é o momento aí de tirar esse projeto do papel e jogar ele pra frente, tá bom, meus amores? Bora pro signo de gêmeos. Geminianos, caminhos. Mês aí pra vocês fazerem algumas escolhas na vida de vocês, né, gêmeos? Alguns de vocês andam paradinhos, com receio de tomar alguma... Algumas decisões na vida de vocês e, principalmente, escolhas, né? Então, deixa eu tirar um pouco aqui, porque esse deck aqui é tão bonito que vocês acabam não vendo por conta da luz, né, que tá pegando tão forte, né? Olha que carta bonita. Então, gêmeos, é um mês aí de vocês tomarem os caminhos na vida de vocês, de vocês arregaçarem as mangas e pensarem aonde vocês querem ir. Meus amores, vocês têm os caminhos abertos pra vocês chegarem aonde vocês querem. Só que vocês não podem colocar isso na mente, os problemas sempre lá na frente. É o momento de vocês falarem assim, não, eu posso, eu consigo e eu vou. E desanda, deslancha, quer dizer. Tá bom, meus amores? Bora aí pro signo de câncer. Cancerianos, carta dos obstáculos, né? Carta dos problemas. Ah, meus amores. Essa carta aqui, câncer, ela fala que vocês precisam muito aprender a lidar com as dificuldades do dia a dia. Sejam elas quais querem que for aí no seu caminho, né? É o momento de vocês se dedicarem, é o momento de vocês aperfeiçoarem essas questões na vida de vocês, né? A carta dos obstáculos, ela fala dos problemas que a gente tem que passar sim ou com certeza. Só que a gente não pode se desesperar. A tendência de quando aparece um problema na nossa frente é a gente causar um putz do desespero e a gente voltar a recuar, né? A gente recuar as coisas. E não é o momento de vocês recuarem, é o momento de vocês pegarem e se jogarem mais. Sabe? Tipo, chegar e falar assim, agora que eu vou resolver essa cambada aqui na minha frente. Então, não tenham medo de resolver os problemas, não tenha medo de passar por esses obstáculos. Que é como se a gente estivesse passando de fase num jogo. Sabe, câncer? O problema tá lá, resolve. Não deixa com que ele cresça, não deixa com que as coisas, sabe, aumentem. Não. Faz com que ele passe na sua vida e você evolua com ele, você vai aprender com ele. E no próximo dia, quando aparecer algum problema semelhante, você já sabe como solucionar. Tá? Então, não coloque coisas grandes em problemas pequenininhos. Porque esses obstáculos aqui, eles são super de fácil resolução na vida de vocês. Então, é o mês de julho que tem alguns hipercalços aí, mas com fácil resolução pra vocês. Tá bom, câncer? Bora pro signo de leão. Olha só, que carta boa, leão. Carta do sol. Mês aí de conquistas, de celebrações, de vitalidade, de sorte. É aquele mês que é de vocês, né? Carta do sol. É o leão, o sol. Então, é aquele mês ali onde vocês vão estar aqui, ó. Na crista da onda. As coisas vão estar muito chegando a favor de vocês. As coisas vão estar chegando muito facilmente pra vocês, né? Então, leão, é o momento de vocês também abusarem bastante dessa sorte aí no seu mês. De vocês arriscarem coisas que de repente vocês estavam falando, será que eu devo arriscar? Arrisca. Aproveita que é um mês de muita sorte. E também é um mês pra vocês aí, é... Leão, tomar cuidado da saúde de vocês também, viu? Façam atividades ao ar livre, cuidem da alimentação, pras coisas elas andarem positivamente pra vocês. Tá bom? Bora pro signo de virgem. Virginianos, carta da carta. É, semana aí... É, semana. Mês com algumas notificações pra vocês. Alguns de vocês que podem estar esperando aí de repente algum resultado de exame. Alguma resposta de trabalho. Essa resposta vai chegar pra vocês, tá? E assim, né, meus amores? Como a carta do aviso, né? A carta do envelope. A gente nunca sabe o teor positivo ou negativo que ela vem. Então, estejam preparados pra qualquer tipo de notificação que vocês podem vir receber. E também, virgem, é um mês pra vocês trabalharem bastante a comunicação de vocês. Então, nada de ficar fechadinho em copas, não. Com medo de falar, com medo de expressar as coisas que vocês têm que expressar. Não, é o momento de falar. Então, bora aí trabalhar essa comunicação. Bora trabalhar o que vocês precisam na vida de vocês. E estejam abertos a todas as notícias que vão chegar pra vocês. Tá bom, meus amores? Bora pro signo de Libra. Libra, carta das novidades. A cegonha. Semana, mês aí de julho com muitas novidades, com enriquecimento. Coisas boas chegando na vida de vocês. Obviamente, né, um mês aí de fertilidade pras mulheres, né, que querem aí engravidar, né. Então, pode ser que alguma de vocês aí dê a sorte de aumentar a família aí de vocês, Libra. Mas é um mês de muitas novidades. É um mês de mudanças, um mês de transformações, né. Um mês de alegrias, né. A carta da segunda traz essa alegria pra nossa vida. Então, trabalha aí, né. Tudo que vocês puderem fazer de novo, Libra, na vida de vocês, busque. Porque é a energia que vai estar presente no seu mês, tá. Então, aproveite. Vamos pro signo de escorpião. Escorpianos, carta do mensageiro, né. Notificações, coisas boas chegando, inícios, né. Novos inícios na vida de vocês. Pessoas vindo na sua vida, né. Pessoas aí que podem iniciar algumas coisas muito importantes, né. Na vida de vocês, escorpião. Mas é um mês aí de vocês também botarem a mão na massa e começar algumas coisas. Alguns de vocês podem ter algum projeto aí na manga que vocês querem tirar, né, escorpião. Então, é o momento de vocês pegarem e iniciarem algumas questões na vida de vocês. E fora, né, que a carta do mensageiro já vem falando que vem chegando coisa boa pra você aí. Então, esteja preparado pras novidades que não serão poucas neste mês de julho aí pra vocês, tá bom, escorpião? Vamos pro signo de sagitário. Sagitariano, carta das armadilhas, né. A carta aqui da raposa. Raposa, mês aí de vocês prestarem bastante atenção nas coisas, na sua vida e em quem você anda confiando, em quem você anda falando da vida de vocês. O que que vocês, de repente, precisam aí tomar cuidado que vocês estão, de repente, dando... É, eu parei aqui, porque será que é a armadilha, a raposa? O que que vocês aí, de repente, precisam tomar cuidado de ação na vida de vocês? É um mês, sagitário, pra vocês prestarem bastante atenção, tá? Em quem você confia, em quem você conversa sobre a sua vida, as pessoas que estão à sua volta, quem você facilita a entrada na sua vida. Às vezes a gente tá dando, sim, todas as informações pra quem não merece. Então, presta atenção. As armadilhas, ela fala do mês aí, de você tomar cuidado onde vocês pisam, pra vocês não se estrupiarem, sagitário. Então, toma cuidado, tá bom? Bora pro signo de capricórnio. Capricorniano, carta dos rios, né, essa carta aqui. Nos rios, né, ela fala aqui, mas é a carta do... Aqui é a carta dos lírios, né. Aqui, meus amores, falando de fluidez, falando de coisas boas chegando na vida de vocês, falando de paz, falando de equilíbrio, capricórnio. É um mês, também, de deixar as coisas fluírem, as coisas andarem, né. Não ficar colocando, de repente, precauços, sabe, de ficar colocando problemas no meio das circunstâncias que podem vir a acontecer, não é o momento, tá? Então, a carta dos rios, ela vem trazendo aí a fluidez do momento, as coisas boas acontecendo na sua vida, e também aquele momento, né, de vocês se apegarem bastante na sua espiritualidade. Tá bom, capricórnio? Bora pro signo de aquário. Aquarianos, carta das alianças. Mês aí de parcerias, de inovações, de pessoas chegando perto de vocês, de novos relacionamentos, dos relacionamentos antigos, já tomarem aí, de repente, um pezinho pra outro ponto, né, onde vocês podem querer subir de patamar nessa relação. Então, mês aí das parcerias, né. E também pra quem, de repente, aí, tá precisando, tá querendo, né, não é nem precisando, tá querendo iniciar uma parceria de negócios, ó a carta aqui, meus amores. Não desperdiça essa energia, né, das parcerias aí deste mês, que é uma coisa que vai estar muito presente pra vocês, tá bom, aquário? Então, aproveite, tá? E também tem namoro, né, pra ocupar os solteiros, tem início de namoro, tá bom? Bora pro signo de peixes. Peixes, peixes, a carta da matéria, vem a carta de peixes. Mês aí de sorte com a parte material, né, principalmente com a parte do dinheiro, tá? Então, é aquele mês aí de vocês conseguirem, de repente, dar uma lucradinha maior, de vocês terem alguns lucros mais que, de repente, vocês não estavam esperando, né, peixes. Vai aparecer aqui pra vocês, tá? E também, meus amores, sempre quando a gente fala da parte de matéria, né, a gente fala bastante na parte do saber controlar isso na nossa mão. Então, cuidado, tá, com os excessos aí, pra que vocês não se percam, tá bom, peixes? Aí, de repente, tá vendo, tá vendo, tá vendo, tá vendo, tá vendo, tá vendo? E pode, de repente, aí, perder, né, querer ajudar todo mundo e acabar aí se estrupiando, tá bom? Ah, meus amores, feliz aí de voltar a gravar pra vocês. Aos pouquinhos, aos pouquinhos, eu vou organizando a nossa agenda. Hoje já sai também um vidinho curto das novidades pros sete dias. Também vou fazer ali os sentimentos, pensamentos e as ações do ser amado pra semana de vocês. Então, a semana só tá começando, meus amores, bora aproveitar. Um beijo, op, tchau, tchau, tchau.